Foge, foge Mulher Maravilha Com o Super Me Foge Mulher Maravilha Com o Super Me Foge Mulher Maravilha Com o Super Me Foge Mulher Maravilha Foge Mulher Foge Mulher Maravilha Com o Super Me Foge Mulher Maravilha Com o Super Me Foge, foge Foge, foge Mas você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do Lerba eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do Lerba E aí? Ô, ligada, justiça toda dominada Agora só tem manzarida e coroa de mulher